Pois é, agora você vai saber. Nós vamos conversar com a Sargento Evelyn, que é a comandante da Patrulha Escolar aqui em Campo Morão e vai nos falar tudo sobre a Patrulha Escolar. Evelyn, o que efetivamente faz a Patrulha Escolar? A Patrulha Escolar é uma fração especializada do BPEC, que é o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, e ela está responsável pelas ocorrências em escola, escolas estaduais prioritariamente e municipais e privadas quando somos acionados. Sargento, a Patrulha Escolar é também responsável pelo PROERD? Sim, nós somos responsáveis pelo PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Nós atendemos Campo Morão, a região, atendemos Cianorte, região e Goiorei, região. E como funciona esse programa? São aulas nas escolas? Como funciona? Os instrutores PROERD passam por um treinamento e uma capacitação, onde eles são formados e depois eles vão para as salas de aulas, eles começam a aplicar o programa. São 10 lições que os alunos de 5 anos têm que completar para se formar PROERD anos. E os resultados são bons? Muito bons. Anualmente, nosso pelotão está conseguindo formar em torno de 5 mil alunos na nossa região e nós conseguimos ver, minimiza a quantidade de ocorrências nas escolas depois, quando eles passam para o nível das escolas estaduais, porque nós aplicamos nas escolas municipais. Então, nós somos menos demandados quando eles se tornam adolescentes. Então, por exemplo, começa nas escolas municipais e depois tem uma segunda fase na escola estadual, é isso? Não. O PROERD é aplicado aos 5 anos nas escolas municipais. A segunda fase nossa, que seria os 6º e 7º anos, nós fazemos palestras interativas, que são assim, aquelas palestras onde nós explicamos para eles a diferença da idade e das consequências e penalidades que eles terão na vida de adolescentes. Ah, são palestras, mas é como se fosse aí uma especialização no PROERD, é isso? Mais ou menos isso aí. Nós estamos tendo PROERD nesse período em Campo Morão? Esse ano de 2024, nós recebemos o apoio do Batalhão Diária, que nos cedeu uma policial PROERDiana. Então, com ela e mais o nosso efetivo, nós vamos conseguir retornar ao PROERD em Campo Morão. Sargento, tem mais uma pergunta. Quando acontecem as ocorrências, qual é o procedimento da patrulha escolar? O nosso programa PEC, que é a Patrulha Escolar Comunitária, é acionado através do 190 e nós deslocamos até o colégio, onde fazemos a mediação do conflito, quando necessário, e quando for caso de ato infracional, nós encaminhamos para as medidas necessárias, ou delegacia, ou ministério público, ou acionamento das políticas públicas, através de conselho tutelar, creias, cras, o que for necessário para cada situação. Mas geralmente a primeira coisa é chamar os responsáveis pelo menor. Exatamente. A primeira coisa, para que a gente consiga efetivamente dar andamento à ocorrência, nós precisamos dos responsáveis pelos menores, ou o conselho tutelar, ou o diretor do colégio acompanhando. Aí sim a gente dá o andamento. A primeira coisa, para que a gente consiga efetivamente dar andamento à ocorrência, é um problema que a gente consiga efetivamente dar e ter em sucesso.